Salve galera, DJ Leandro Neto por aqui Vim contar um pouquinho da minha história Pra rapaziada da Elo e pra vocês aí De casa, da rua, do celular Onde você estiver, pra você curtir Sou DJ Leandro Neto Tô com 36 anos Toco daí dos 12 Faz uma matemática rápida só pra resumir Aprendi a tocar com um cara que foi demais Que foi o Robson Vidal Aprendi a tocar com nada digitalizado Disso tudo que a gente tá vendo aqui Sou da época do vinil Vim da escola do eletrônico Aquele funk antigo de Claudinho Buchecha Willy Duda Entendeu? Produzo também Tô aqui no estado do Espírito Santo há 13 anos O estado que me acolheu E eu sou um carioca que amo esse lugar Projetos É... Eu vou vir com meus projetos antigos Pra até a gente chegar hoje Aonde eu tô Falar de projeto É... Eu sou um cara super abençoado Eu sou o idealiz... Idei... É... Projetos É... Projetos eu posso falar que Vou fazer o seguinte Vou começar Lá de trás até hoje E a gente vê onde a gente para, hein Eu sou um cara Super abençoado Eu vim pra cá A cidade me acolheu Vim tocando com o Leandro Neto Por muito tempo É... Há seis anos atrás Eu tive uma ideia Que era... Há seis não Na verdade Essa ideia Eu já tinha já uns sete anos e meio Há oito pra trás Só que eu botei em prática Há seis anos atrás Que... Era misturar O funk com o eletrônico De uma maneira diferente Era pôr o DJ Em... É... De outra... Em outra visão Pelo menos aqui no estado Que não tinha E em alguns lugares aqui do Brasil É... Então eu vim com um projeto chamado Funk da House Com meu amigaço, o Guto É... A gente misturou muito funk Com eletrônico É... Muito remix É... Fomos muito felizes na escolha Rodamos pra vários lugares do Brasil É... O projeto existe até hoje A gente continua tocando É... Nosso canal do YouTube Continua bombando A galera continua Tocando nossas versões E tudo mais É... Passando disso O funk da House Eu tenho meu projeto Que é o Leandro Neto Eu sozinho Que é o Funk Club Que é onde eu levo Pra as boates Um pouco do Funk Retro E... Não é o Funk Retro, né? É aquele Funk Funk Não só o Funk Que tá tocando hoje O 150 Entendeu? É... Eu acho que esse é o meu projeto Melhores gigs É meio difícil da gente falar sobre isso A gente rodou Muito Aí é fora E... Mas eu vou falar um pouco daqui de Vitória Até pra você de fora Que tá vendo Saber mais ou menos O que é É... Existe um lugar Chamado Ilha Shows Aqui Que pra mim é a sunset Mais... Uma das sunsets mais bonitas de Vitória Se não a mais bonita Você pega a orla de Cambori todinha E toda vez que eu toco lá O Chico tá arrepiado Toda vez que eu toco lá Eu arrepio Se eu for tocar Tipo no final da tarde Aquela sunset O lugar é maravilhoso É lindo É... Não tem Igual Eu acho que fora daqui A gente tocou em um lugar Que até o Rafael tava Que... É muito maneiro Em Minas Gerais Era Extinta Cenário Club Que lugar Que boate top Iradíssima A gente fez uns Três shows lá Mas teve um que foi muito especial Que foi o Circus Inclusive chegou a dar A nossa label também Um nome de Circus Que a gente teve O Funk da House e Circus Então eu acho que eu posso Botar esses dois lugares Muito especiais Pra mim Definir a cena Em três palavras Eu acho que eu vou fazer Em duas só Tá fluindo Ponto Que... Tá sendo Né? A música agora Vamos dizer assim Não ser na cena É... Ou o que vai ser Em 2020 Vou botar Vou botar assim No meu ponto de vista Eu acho que a música Nunca tá sendo Tão música Quanto agora Antes da gente tocar Você vai tocar o que? MPB? Você vai tocar MPB Você vai tocar Funk? Você vai tocar funk Você vai tocar Reggaeton? Você vai tocar reggaeton Hoje em dia não Hoje em dia eu acho que Tá um mix de coisas É... Eu acho que globalizou O... Vou comparar com o futebol O Brasil já foi o melhor do mundo Já Todo mundo tinha medo O Brasil tinha Mas depois que globalizou o futebol O futebol ficou muito mais disputado E eu acho que com a música Tá acontecendo isso Não existe mais assim O... 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 O black dos Estados Unidos É o mais forte É... O funk No Brasil é o mais forte Não, ainda não tem mais isso Porque se você pegar A gente já teve Hardwell Fazendo o remix de funk Diplo Toca funk o tempo inteiro Entendeu? Como a gente aqui no Brasil Fazer com o pessoal de fora Eu acho que a galera Tá começando a exportar A levar lá pra fora O... 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 O que a gente tem aqui Então eu acho que a música Nunca foi Tão música Quanto tá sendo De um tempo pra cá Só pra galera ficar ligada Eu vou fazer um setzinho aqui Rapidinho Não tem nada Não sei de sequência Não sei de nada Vou pegando uma e outra Só pra galera entender Aonde veio o funk Pra onde... Pra onde veio não Da onde veio E aonde tá parando o funk Entendeu? Então vem comigo Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Música Tchau, tchau 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 Lorenao Deixa a gatinha dançar Deixa a gatinha dançar E vai rebolando Vai rebolando E vai rebolando Subindo, subindo e descendo pra mim Deixa a gatinha dançar, deixa a gatinha dançar E vai rebolando, vai rebolando, e vai rebolando Descendo e soprando, subindo e descendo pra mim Ela desce e sobe linda do bairro, todo filmando Ela já tá suadinha, gritando e bem ficando Mas o namorado dela não para de regular Você não aguenta com que vem Vira a mesa, a cadeira e vem logo pra cá Pode encher teu copo que eu vou te acertar Pegar, maravilha Basta mim pra você que o DJ vai tocar Quando o fogo lamber te puxar Te acertar, feliz, sem ideia Senta aqui no meu foro, se abre e se dá Faz conta que não tem ninguém que escolher É maior doideira É você que me encanta Outra vez, nossa dança O prazer, você pode um gelo pra te excitar Te envolver na balada Eu suor, minha cara Te quero, se liga Você não vai escapar Tira a mesa, a cadeira e vem logo pra cá Pode encher teu copo que eu vou te sentar Pegar, navegar Ela foi na balada o som do pancadão Que de repente eu tive a visão Ela tava tão linda, tão cheia de amor Tão sensual, parecia uma flor Os meus sentimentos passei pro papel Doces palavras escritas a mel O brilho de estrelas ela traz no olhar Seu rebolado é um convite pra amar Ela ama dançando ao som do batidão Com a mão no joelho, empina a concepção Ela só quer zoar, só quer se divertir Joga vibe lá em cima e não deixa mais cair Ela só quer curtir, ela só quer zoar Gosta de dançar, dançar, dançar Se o papo for balada, não deixa pra depois Solteira de carteirinha, soltinha que nem arroz Ela só quer curtir, ela só quer zoar Gosta de dançar, dançar, dançar Se o papo for balada, não deixa pra depois Solteira de carteirinha, soltinha que nem arroz Ela vai no chão, ela vem dançar pra mim Ela fica me olhando e rebolando o bestovim Falta o som do batidão, que delícia vem e vai É um sabiato e vida, ela tira a minha paz E não tá nem aí, gosta de ousadia Sai de casa de noite, só volta no outro dia Geral tá comentando, ninguém se dura ela Porque cantar a porta se ela sai pela janela Vou desafiar você Vai ter que dançar É nesse sabão Vai ter que dançar Vai ter que mexer Vou desafiar você Você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer Vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver Você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da dança Então pode se preparar Vou pedir pro DJ soltar um som te chamar A batida é a empolgação Ela desce e vai até o chão É a mistura do elétrico e o tamborzão Você diz que rebola Então vai, então vai Então vai, então vai Provocando ela mexe Então desce, então desce Realmente aí ela acaba comigo Já provoquei top Também tem estilo Quando empina e faz o quadradinho Então rebola Rebolando ela desce Então desce Realmente aí ela acaba comigo Já provoquei top Também tem estilo Quando empina e faz o quadradinho Então rebola Rebolando ela desce Então desce Realmente aí ela acaba comigo Já provoquei top Também tem estilo Quando empina e faz o quadradinho Só preciso de você Só você E manda aquela sentada Seu bumbum me faz querer Sem querer Querendo te ver pelada Só preciso de você Só você E manda aquela sentada Seu bumbum me faz querer Sem querer Querendo te ver pelada Deixo você louca de vontade Pra ficar comigo Te olho com cara de safado Bandido É que hoje a noite Eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro Que você vai ver Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Senta, 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 senta Pra valer a pena, senta, 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 senta Vale da pena, sempre lotado Todo sabadão eu tenho que partir E os amigos, sempre curtindo Dinheiro no bolso e time é assim Eu vou pro baile da GAO A intenção de beber Te vejo no baile e já chego saando Do jeito que você gosta Eu te deixei citada, te levo pro ver Que te dá essa proposta Toma, 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 toma 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 Toma, 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 toma Ela é da quebrada, toda empolgadinha Sabe ser ousada, sabe ser santinha Ela sai de casa pra causar Se não aturar, tu vai surtar A pimentadíssima, maravilhosa Ninguém segura ela, não Quando ela joga, ela joga Ela joga o rabetão no chão Quero ver tu segurar o bumbum dela agora Ela joga, ela joga, ela joga Quero ver tu segurar o bumbum dela agora Ela joga, ela joga, ela joga Quero ver tu segurar o bumbum dela agora Ela joga, ela joga, ela joga Joga, joga, joga pra trás Joga, joga, joga pra trás Ela joga, joga, joga Joga, 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 joga. Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar. Meu bem, dinheiro era o problema e hoje tem swap e fumaça. É só os de raça que sabem jogar. Gente, milionária no corpo de um favelado, tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho. Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado. Eu sou romântico, safado e amanhã não venho. Porque se faz a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Tu quebra de lado, empina pro palco, que é isso, gostosa?